Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Acidente entre ambulância e carro deixa três feridos em Cachoeiro. Incêndio destrói galpão em Guaçuí. Homem é preso com carro roubado na BR-101 em Itapimirim. Obras do Parque da Ilha da Luz em Cachoeiro já tem data para iniciar. Adolescente que planejava ataque em escola no Espírito Santo diz que cometeria crime por não querer retornar à sala de aula. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro Ronda da Cidade de hoje falando sobre um incêndio em um galpão lá em Guaçuí. Nossa equipe de reportagem esteve no local acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros na noite de ontem. Confira na reportagem com imagens de Acácio Rezende. O incêndio no galpão utilizado para armazenar materiais recicláveis localizado na rodovia Coronel Leôncio Vieira em Guaçuí começou por volta das sete da noite desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um funcionário viu quando o incêndio começou e acionou as equipes para combater as chamas. Foram quatro horas de trabalho intenso para conter o fogo. A chuva, que começou a cair logo após as dez da noite, auxiliou os bombeiros no combate ao incêndio que destruiu o galpão. O sargento Ari falou sobre o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio. Com volta de aproximadamente quase 19 horas, recebemos o chamado da base de incêndio. Incêndio em área de indústria. E de fato aqui considera como área industrial. Chegamos era um local que tinha muito material sólido. Bastante papelão, plástico, materiais diversos, de característica sólida. O incêndio estava bastante forte, em grande proporção. Usamos duas linhas, duas frentes, para conter o avanço do fogo. Tivemos êxito. Foi necessário duas viagens com o veículo para abastecimento com água. E agora finalizando com a terceira. Graças a Deus tivemos a felicidade de sermos agraciados com uma chuva de grande proporção que está agora combatendo definitivamente o incêndio. Tivemos aproximadamente entre 15 funcionários, mais ou menos, e todos foram bastante solícitos em ajudar a equipe, seguindo a determinação do chefe da equipe, tomando as precauções devidas para auxiliar no combate ao incêndio. No espaço, trabalham vários funcionários. Por sorte, ninguém ficou ferido. Até então, não tem relato, até mesmo dos funcionários do local, de vítima. Simplesmente que o incêndio começou, não foi constatado ainda o princípio do incêndio. Novamente haverá ferícia e a partir daí será determinada a causa do incêndio. Mas, até então, todos os funcionários, todos do local, indicam que não há vítima. Ainda bem que essa chuva chegou em boa hora, né? Um trabalho bem intenso, quatro horas de trabalho intenso do corpo de bombeiros, né? Do terceiro batalhão da companhia lá do município de Iguaçuí. E nenhuma pessoa estava naquele local, são mais de 15 funcionários que trabalham nesse galpão utilizado para reciclagem de materiais e ninguém ficou ferido ainda bem. E a polícia finalizou o inquérito que investigava uma ameaça a uma escola aqui no Estado. O caso aconteceu no início deste mês. Segundo o adolescente que cometeu a ameaça, o motivo foi simplesmente preste atenção neste absurdo, pelo fato dele não querer retornar à aula presencial. Um adolescente de 15 anos está sendo investigado por ameaçar um ataque pelas redes sociais em uma escola municipal de Vitória no início do mês de dezembro. Segundo a Polícia Civil, o estudante teria arquitetado a ameaça pela internet com a ajuda de outro adolescente de 17 anos de Minas Gerais. De acordo com as investigações, eles alegaram que era apenas uma brincadeira. De acordo com o delegado Breno Andrade, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, os dois adolescentes se conheceram em um jogo online. E a motivação para essa ameaça é que ele não queria retornar para a aula presencial. O que aconteceu? O adolescente residente aqui no Estado conheceu esse rapaz em Minas através de um jogo online muito conhecido, um jogo amplamente conhecido a nível nacional. E desde 2017 eles iam mantendo conversa em relação aos jogos, em relação a outros assuntos também. O adolescente daqui estava tendo aula em casa, aula não presencial, e não queria que as aulas retornassem de forma presencial na escola. Em função disso, por esse motivo, ele pediu ao rapaz em Minas que fizesse as ameaças contra a escola. E a ameaça aconteceu, e a Polícia Civil investigou. E no final das contas eles falaram que tudo não passava de uma brincadeira, mas a gente sempre vem frisando aqui. A polícia nunca trata como brincadeira, é importante falar isso. A gente sempre acha que o pior vai acontecer, esperando que não aconteça, mas atuamos de forma enérgica para dar um resultado e mostrar para a sociedade capixaba. A ameaça foi feita em uma rede social no dia 13 de dezembro. No comentário, o autor informou que entraria na escola com um revólver calibre .38 e mataria o máximo de alunos que pudesse. Por conta dessa ameaça, a Prefeitura de Vitória chegou a reforçar a segurança na unidade, que fica no bairro Grande Vitória. O delegado ressaltou ainda que durante a busca e apreensão na Casa do Adolescente em Minas Gerais, foram encontrados também materiais com a suástica nazista. Nós não pedimos a internação provisória do adolescente na época, porque não sabíamos de fato, concretamente, quem era o responsável pela ameaça. Nós cumprimos os mandatos de busca e apreensão e, durante o cumprimento, tivemos ali a identificação dessas pessoas, as investigações seguem agora. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais também agora vai fazer uma investigação paralela junto com a Polícia Civil aqui do Espírito Santo, considerando que nos dispositivos desse adolescente de 17 anos em Minas, foram encontrados ali símbolos de suástica nazista, referência ao nazismo. Isso é um outro crime também. Então, o delegado lá já informou isso para a gente. Em relação ao adolescente aqui, as investigações continuam. Ele vai responder pelo crime de ameaça e também pelo fato previsto na lei de contraversões penais, que é causar pânico ou tumulto. O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcia Arruda, destacou também a importância dos pais estarem sempre acompanhando de perto o que as crianças e adolescentes estão consumindo na internet e redes sociais. É extremamente importante que os pais observem o comportamento dos seus filhos quando eles apresentam sintomas de isolamento, exclusão, trancados no quarto há muito tempo, utilizando-se da rede social. É importante saber com quem ele está se relacionando. É importante também que a escola observe esse comportamento do aluno quando ele fica isolado, quando não se relaciona, quando se torna violento com os colegas, porque eles podem estar desenvolvendo sentimentos agressivos e também podem estar se aliando a grupos extremistas, como foi o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele ataque daquele rapaz, daquela escola em Realema. Então o que a delegacia cibernética fez foi justamente identificar o problema, antecipar, fazer uma prevenção e avisar os pais para que eles agora tomem cuidado, observem e levem esse menino ao tratamento. Essa não foi a primeira vez na Grande Vitória que uma escola foi ameaçada. Também no início de dezembro, um adolescente de 13 anos morador de Cariacica foi alvo de uma operação, suspeito de planejar um atentado. Segundo as investigações que tiveram início no serviço secreto dos Estados Unidos, a ideia de cometer o crime surgiu após descontentamento pessoal com a queda das notas na escola. Quanto absurdo, né? Não quero estudar, não quero voltar para a sala de aula, daí vou promover um ataque, vou matar todo mundo. Que cabeça tem esse jovem, esse adolescente? Que mentalidade é essa? Cadê os pais desse adolescente? Por isso é importante, como o delegado disse aí, acompanhe o que o seu filho está fazendo na internet. Não deixe solto. Eu vejo muitos pais deixar o filho o dia inteiro dentro de um quarto, o dia inteiro, a madrugada dentro, num computador ali jogando. Isso é muito perigoso, isso vicia, isso faz mal até mesmo para a saúde. E para a mente dessas pessoas e desses jovens, adolescentes, hoje em dia a internet veio, ela ajuda muito, mas tem muita porcariada e é preciso ficar atento a isso. E depois do intervalo, três pessoas ficam feridas em acidente em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o seu telejornal do Sul do Estado pelas redes sociais do Aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook e rever na hora que quiser. Você também participa pelo WhatsApp de forma muito fácil. É o 28-999-917726. Tem um problema no seu bairro, na iluminação pública, um buraco, um corte de árvore que precisa ser feito, ou qualquer outro tipo de problema, está na bronca? Manda para a gente. Fez um flagrante? Manda para o Ronda da Cidade, que teremos o maior prazer em exibir no seu telejornal do Sul do Espírito Santo. E um acidente entre uma ambulância e um automóvel na região central de Cachoeiro deixou feridos na tarde de ontem. O Natão Rodrigues traz os detalhes para a gente. Oi, Anderson. Olha, eu estou aqui na Linha Vermelha, no bairro Guandu, bem próximo ao Museu Ferroviário, onde na tarde desta segunda-feira aconteceu uma colisão, um acidente entre um carro de passeio e uma ambulância da Prefeitura de Cachoeiro. O impacto da batida foi tão forte. A gente tem as imagens que mostram o airbag dos veículos acionados. A frente dos automóveis também ficaram danificadas e as rodas dos veículos ficaram tortas por conta do impacto da colisão. A causa do acidente ainda não foi informada. De acordo com o corpo de bombeiros, quando eles chegaram no local, apenas uma vítima estava dentro do veículo. As outras duas já haviam sido socorridas e levadas para os hospitais aqui da cidade. Apenas a motorista do carro modelo Corolla estava dentro do automóvel em estado de choque, tremendo muito. Ela precisou ser imobilizada e levada para um hospital aqui da cidade. Por conta do trânsito, que ficou bem complicado, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar precisaram atender a ocorrência e ajudar o trânsito a fluir de uma maneira melhor, controlar o trânsito aqui na região do Guandu, um local que é bem conhecido pelo fluxo grande de veículos e também pelo fluxo grande de pessoas que passam muito por aqui para poder comprar aqui nessa parte comercial aqui bem próximo do Museu Ferroviário. A gente tem muitas lojas e o pessoal sempre passa por aqui para poder ir até esses locais. Vanderson, a gente não teve acesso ao estado de saúde das vítimas, das três vítimas que foram levadas para os hospitais. Eu volto no estúdio com você. E o Espírito Santo tem alerta para chuva forte e também para Vendaval. Chegando a informação da nossa redação, a chuva não vai dar trégua para o Capixaba, o Instituto Nacional de Meteorologia. O IMET emitiu um novo aviso de perigo para todas as regiões do Espírito Santo. Esse alerta tem início a partir de hoje, terça-feira, com vigência até quarta-feira, ou seja, amanhã. Segundo o Instituto, há um risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante o dia. Há ainda possibilidade de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Por conta do mau tempo, existe o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. E esses dias chuvosos devem persistir até o Réveillon aqui no Espírito Santo. E por causa de um grande corredor de umidade, a chance de chuva segue elevada entre 70% e 90%. Então é preciso redobrar a tensão. Ontem não tinha previsão de chuva, mas veio uma chuva intensa, uma chuva forte, apesar de rápida, aqui no sul do estado, em várias cidades. Hoje a previsão era de chuva durante todo o dia, mas nesta manhã o tempo amanheceu ensolarado, um tempo firme, mas com muito calor. Mas o alerta está dado, alerta de grande volume de chuvas, 20 a 30 milímetros de acumulados em até uma hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, em caso de ocorrências, ligue para a Defesa Civil e também para o Corpo de Bombeiros. E agora, mudando de assunto, a construção do novo Parque da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim vai ser iniciada em 2022. A construção do Parque Urbano da Ilha da Luz, novo espaço ambiental e de lazer de Cachoeiro, será iniciada em 2022. O nome da empresa vencedora do processo licitatório para a realização das obras, foi publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial do Município. A obra da Ilha da Luz, que já tem mais de 100 anos, está orçada em um pouco mais de 7 milhões de reais. A expectativa é que a ordem de serviço seja dada no início do próximo ano, com prazo de 40 dias para execução. A Prefeitura de Cachoeiro utilizará recursos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil e também terá um milhão e meio de reais da concessionária dos serviços de água e esgoto de Cachoeiro. Esse parque tem cerca de 34 mil metros quadrados, é um espaço todo 100% acessível para as pessoas, o parque vai ser referência para o subestado, o maior provavelmente do subestado, e consequentemente essas áreas de lazer, de contemplação e consequentemente também apoios para a parte administrativa do parque. O espaço de entretenimento e familiar que irá proporcionar a interação dos visitantes com o meio ambiente, contará com uma estrutura moderna e sustentável. Bom, o parque vai contar, acima de tudo, com o parque verde, uma recuperação ambiental dessa área tão degradada, e consequentemente também essas unidades administrativas também terão toda a parte de aproveitamento de água e logicamente a parte de energia fotovoltaica, então de aproveitar a luz solar para poder tentar fazer unidades 100% sustentáveis. Além da arborização e do paisagismo, o parque também deverá contar com chafariz, fonte interativa, áreas molhadas, mirantes, pergolados, sombrites e decks ao ar livre, dentre outras atrações. A gente aproveita todo esse reurbanismo daqui, aproveitando e reaproveitando essa parte ambiental, poder recuperar essa parte, e logicamente trazer essa parte cultural tão forte e esse sentimento que o cachoeirense tem de pertencimento da terra. O cachoeiro é uma cidade excelente para se viver, mas ainda carece muito de área de lazer. Então, acho que vai ser um grande parque, então vai ser realmente talvez o maior ponto de lazer da cidade. Então, a gente acredita que realmente é resgatar a sensação de pertencimento da cidade, e esse sentimento tudo tem um lugar abrasivo, um lugar bacana, para que você possa curtir com sua família. Realmente, essa é uma excelente notícia. O primeiro parque de cachoeiro de Itapemirim. Imagina só você poder ir com a família, fazer piquenique, curtir a paisagem, um ambiente moderno, com arborização, aquele clima gostoso, mais fresco, mais ameno, numa cidade quente, igual o cachoeiro de Itapemirim. Mas cedo conversava com a nossa equipe de jornalismo, recordando da Praça de Fátima, antigamente, quando era bem bacana, bem ornamentada, e tinha um espaço ali com um pequeno lago, com animais, com aves, e as crianças se encantavam com aquilo tudo. E agora, depois de muitos anos, de muitas décadas, cachoeiro, enfim, vai ter um parque bem bacana ali, onde é a Ilha da Luz. E depois do intervalo, homem é preso com carro roubado na BR-101, em Itapemirim. É já, já! Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1? Esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Conta pra todo mundo. Finalmente, Cachoeiro e região tem o telejornal com tudo o que acontece aqui na nossa região. Se é notícia, você vai ver aqui na telinha da TV Sim Cachoeiro, 16.1, um telejornal em parceria com a quinoticias.com. E um homem foi preso com um carro roubado na BR-101 Sul. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Em Guaçuí, na noite desta segunda-feira, militares da Força Tática apreenderam dois menores com uma arma de fogo e drogas durante patrulhamento na Rua do Norte. De acordo com o boletim de ocorrências, os PMs encontraram na cintura do adolescente de 15 anos uma garruxa calibre 22 com duas munições intactas. E no bolso do menor de 14 foram encontradas duas pedras de craque. Eles foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Em Itapimirim, na localidade de Safra, na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Fiat Toro com um ocupante. Após solicitação da CNH do condutor e o documento da caminhonete, foi constatado indícios de falsificação. Numa checagem minuciosa, os policiais descobriram que o veículo estava com o chassi adulterado e que foi furtado no Rio de Janeiro em novembro do ano passado. O motorista foi preso. Em Castelo, no bairro Esplanada, militares realizaram a abordagem a um suspeito que estava em um veículo BMW e encontraram com ele uma pistola 9mm com duas munições. No carro, foram localizados ainda 92 pinos de cocaína. O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro. No bairro Zumbi, policiais em atendimento à ocorrência de violência doméstica de uma mulher contra seu marido apreenderam um revólver calibre .38 carregado com três munições intactas. Já em Castelinho, distrito de Vargem Alta, militares recuperaram uma moto roubada. Um homem tentou fugir entrando numa plantação de milho, mas acabou preso. E lá em Rio Novo do Sul, um ex-açogueiro investiu na produção de linguiça artesanal. Samuel de Fraga foi lá conhecer os produtos. Tem linguiça até de giló. E os produtos já se tornaram uma febre na região. Estamos no interior de Rio Novo do Sul, às margens da BR-101. E é com esta vista de dar inveja que Marcelo produz linguiça artesanal. Ele era açougueiro e viu na profissão uma oportunidade. Então, açougueiro, você entende de vários cortes de carnes. Então, eu falei, não, vou fazer uma parte nobre, que é o penil, pouca gordura, e eu vou começar a fabricar negócio de penil. Meu diferencial foi onde deu muito certo. Foi a experiência que tinha no ramo de carnes. Ele começou a fabricação comercializando entre os amigos, que logo aprovaram a novidade. Comecei a fabricar por conta própria, as pessoas começaram a elogiar muito. Falei, esse é o produto. O diferencial dele é o penil suíno. Não tem outra mistura de carne. Aí, as vendas foram crescendo cada vez mais. E, para atender a demanda, ele se especializou e usou a criatividade para se especializar em novos sabores. Tem linguiça até de giló. Um dia, conversando com uma pessoa, falou, mas você já fez linguiça com giló? Ainda não. A pessoa falou, faça, faça que vai ser boa de venda. E, realmente, só essa pessoa me comprou um volume bom de linguiça. E, aí, comecei a ver novos sabores. Por exemplo, fiz uma com bananada, que foi, assim, muito bom. As pessoas que amam linguiça com bananada, mistura do agridoce. Então, pessoas que amam. Por exemplo, a Expostura Gastronomia, que aconteceu esse tempo atrás. Foi, assim, um carro-chefe. Todo mundo amou a linguiça, todo mundo ficou maravilhado. A última receita que eu criei, com alho poró. As pessoas, assim, gostaram muito, porque o alho poró é bem cheiroso. Então, chamou muita atenção. Eu tenho com pimenta biquinho, eu tenho ela apimentada, eu tenho ela com azeitona e queijo, eu tenho ela com bacon, um bacon também artesanal, fabricado aqui no município de Rio Novo, um bacon de excelência. Então, assim, meus produtos são praticamente 100% artesanal. Só não tem como ser por causa da azeitona, que não tem como ser artesanal. O resto, é tudo artesanal. Hum, e é mesmo de dar água na boca, hein? E bem que se diz que a gente come com os olhos. O carro-chefe aqui é a linguiça de pernil suíno. Saborosa, ela é a campeã de vendas. São 10 sabores fabricados com linguiça de pernil suíno. A comercialização, por enquanto, é feita aqui na região do município de Rio Novo do Sul. Mas a ideia é expandir o negócio. E o produtor agora espera a liberação do selo para comercializar em todo o estado. E é claro, agora a gente vai para a parte que o repórter mais detesta, que é experimentar o produto para saber qual é o segredo desse sucesso. A gente está com distanciamento, vou retirar mesmo, já retirei minha máscara. Vamos experimentar? Gente, olha que beleza. O queijo, ele já salta para fora do produto. Olha, é de dar água na boca. Vamos ver? A textura, o sabor e o tempero. Está explicado o segredo do sucesso dessa linguiça fabricada com pernil suíno aqui em Rio Novo do Sul. Bom demais, hein? Com a agroindústria montada, o Marcelo agora aguarda a liberação do selo para comercialização em todo o estado. Então, a veterinária já esteve aqui, já fez a vistoria, agora eu estou aguardando o aval dela para a gente começar novamente a distribuir e colocar novamente o selo nela. Não tenha medo de investir. Procure o SEBRAE, procure o SENAR, procure também o seu veterinário, alguém ou algo responsável do seu município. porque muitas vezes a gente tem na cabeça que o IDAF, o pessoal veterinário vai para atrapalhar. Não, eles estão de braços abertos esperando para a gente ir lá. No nosso município, por exemplo, aqui, pode ir lá conversar com a Ana Paula, que é veterinária, conversar com outras pessoas que são muito bem, são muito receptivos, vão atender com, assim, com maior boa vontade. O nosso cinegrafista, o Miquel Carvalho Samuel, está aqui com inveja, está com água na boca, doido para experimentar as linguiças lá de Rio Novo do Sul. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o seu telejornal pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em semnoticias.com.br e aqui em noticias.com. Nós temos o encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às sete da noite. A você, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho